Quando eu olho pra janela Eu não sinto mais prazer Já tentei com outro alguém Eu sei que você nunca gostou de mim Suas juras e amor só era falsidade Quem ama não desiste assim tão de repente Não esquece de tudo assim tão facilmente Você sempre falava que eu não te queria Mas por dentro de mim só eu quem sabia Lhe trocar por alguém eu nunca pensei Lhe deixar para sempre nunca imaginei Eu sei que não adianta eu viver é lamentar Você já esqueceu de mim Não vale a pena eu chorar Eu sei que não adianta eu viver é lamentar Você já esqueceu de mim não vale a pena eu chorar Quando eu olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Só me resta a lembrança de você Eu não sinto mais prazer Já tentei com outro alguém Eu sei que você nunca gostou de mim Suas juras e amor só era falsidade Quem ama não desiste assim tão de repente Não esquece de tudo assim tão facilmente Você sempre falava que eu não te queria Mas por dentro de mim só eu quem sabia Lhe trocar por alguém eu nunca pensei Lhe deixar para sempre nunca imaginei Eu sei que não adianta eu viver é lamentar Você já esqueceu de mim Não vale a pena eu chorar Eu sei que não adianta eu viver é lamentar Você já esqueceu de mim Não vale a pena eu morrer Se você pegou pra H de Urubu E o pior foi que ele lhe cagou Amigo, você tá na roça Você tá sem sorte, ele lhe enfeitiçou Amigo, você tá na roça Você tá sem sorte, ele lhe enfeitiçou Vai logo na casa do bandista Manda tirar logo esse azar Se o serviço for bem feito Logo pros seus braços ela vai voltar Urubu lhe jogou pra cá, pra cá Urubu lhe cagou Cagou, cagou Urubu lhe enfeitiçou Você perdeu o seu amor Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Quando sair esse azar Mas ela vai voltar Dançando brega com Kennedy Urubu lhe jogou pra cá, pra cá Urubu lhe cagou, cagou, cagou Urubu lhe enfeitiçou, enfeitiçou Você perdeu seu amor Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar É só você acreditar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Quando sair esse azar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar É só você acreditar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar A minha namorada era filha de família Era muito comportada e eu juro que eu não sabia Que o patua dela já tinha sido surrado E todo esse tempo eu estava sendo enganado Vivia preocupado, noite e dia a pensar O que era que eu fazia pra eu poder te achar Um dia eu saí junto com o meu amor Pra assistir um filme legal, chegou lá era terror Ficou toda nervosinha, aí sim o pau te achou Aí o pau te achou, aí o pau te achou Se não fosse um filme, um filme de terror Aí o pau te achou, aí o pau te achou Se não fosse um filme, um filme de terror Aí o pau te achou, aí o pau te achou Se não fosse um filme, um filme de terror Aí o pau te achou, aí o pau te achou, aí o pau te achou, achou o meu amor Um dia eu saí junto com o meu amor, pra assistir um filme legal Chegou lá era terror, ficou toda nervosinha, aí sim o pau te achou Aí o pau te achou, aí o pau te achou, se não fosse um filme de terro, aí o pau te achou Aí o pau te achou, aí o pau te achou, achou o meu amor A minha namorada era filha de família, era muito comportada e eu juro que eu não sabia Que o patua dela já tinha sido surrado, por todo esse tempo eu estava sendo enganado Vivia preocupado, noite e dia a pensar, o que era que eu fazia pra o pau poder te achar Um dia eu saí junto com o meu amor, pra assistir um filme legal Chegou lá era terror, ficou toda nervosinha, aí sim o pau te achou Aí o pau te achou, aí o pau te achou Se não fosse um filme de terro, aí o pau te achou Aí o pau te achou Se não fosse um filme de terro, aí o pau te achou Se não fosse um filme de terro, aí o pau te achou Aí o pau te achou Achou o meu amor, aí o pau te achou Aí o pau te achou Aí o pau te achou Se não fosse um filme de terro, aí o pau te achou Aí o pau te achou Um dia eu dormi sozinho na rua Sonhei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça tentando te esquecer Adormeci amor, sonhei com você No sonho você vem me provocando Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia e o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente Sou um cara carente e dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bate, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente Sou um cara carente Sou um cara carente e dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bate, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Um dia eu dormi sozinho na rua Sonhei com as estrelas e com a lua Sonhei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci amor, sonhei com você Do sonho você vem me provocando Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia e o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente Sou um cara carente E dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bate, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Fica sem ela Fica sem ela Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente Sou um cara carente E dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bate, me prenda, faça tudo comigo O brega veio, o brega veio, ele veio pra ficar É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar Quando toco brega dentro, dentro de qualquer salão A galera se levanta é aquela confusão Não importa se é branca, louro, preto ou sarara A verdade é que o brega todo mundo quer dançar Quero dançar com você Deu amor pra valer Quero ver rebolar O bregado parar Vou ficar por aqui Até o sol raiar Quero dançar com você Deu amor pra valer Quero ver rebolar O bregado parar Vou ficar por aqui Vou ficar por aqui Até o sol raiar Quero dançar com você Deu amor pra valer Quero ver rebolar O bregado parar Vou ficar por aqui Até o sol raiar Quero dançar Quero dançar com você Deu amor pra valer Quero ver rebolar Quero dançar com você Deu amor pra valer Quero dançar com você Deu amor pra valer O bregado parar Não importa Não importa se é branca Deu amor Ou preto ou sarara A verdade é que o brega todo mundo quer dançar Quero dançar com você Deu amor pra valer Quero ver rebolar O bregado parar Vou ficar por aqui Até o sol raiar Quero dançar com você Deu amor pra valer Quero ver rebolar O bregado parar Vou ficar por aqui Até o sol raiar Quero dançar com você Deu amor pra valer Quero ver rebolar O bregado parar Vou ficar por aqui Deu amor pra valer Vou ficar por aqui Até o sol raiar Quero dançar com você Deu amor pra valer Quero ver rebolar O bregado parar Vou ficar por aqui Deu amor pra valer Quero dançar com você Deu amor pra valer Quero dançar com você Deu amor pra valer Deu amor pra valer Eu só vejo você Eu só vejo você Paixão Então deixa o tempo passar Deixa o mundo girar e girar O vento que te levou de mim Por aqui ele pode voltar Esse mundo é repleto de tudo Tudo nele pode acontecer O vento que te levou de mim Quando volta ele pode trazer Eu deixo de me preocupar Com a minha vida pensando em você Não diga que tudo acabou E não peça mais pra me te esquecer Te juro que já tentei mudar Parei pra pensar Mas não tem jeito não Te peço concorda comigo Que a gente não consegue Mandar no coração Sonho contigo todo dia Em todos os meus sonhos Eu só vejo você Eu só vejo você paixão Então deixa o tempo passar Deixa o mundo girar e girar O vento que te levou de mim Por aqui ele pode voltar Esse mundo é repleto de tudo Tudo nele pode acontecer O vento que te levou de mim O vento que te levou de mim Quando volta ele pode trazer Então deixa o tempo passar Deixa o mundo girar e girar O vento que te levou de mim Por aqui ele pode voltar Esse mundo é repleto de tudo Tudo nele pode acontecer Contigo, amor, encaro qualquer parada Do jeito que você é Não tenho medo de nada Enfrento o dia também a escuridão Contigo me sinto firme Me sinto com os pés no chão Contigo estou para o que der e vier Melhor não fugir de mim Não vou sair do teu pé Não vou sair do seu pé Porque eu só amo você Não tenho medo de nada Somente de te perder Te perder Te perder Encaro qualquer parada Só pra ficar com você Não tenho medo de nada Encaro qualquer parada Só pra ficar com você Não tenho medo de nada Somente de te perder Te perder Encaro qualquer parada Só pra ficar com você Dançando com quem Dançando com quem Dançando com quem Contigo estou Contigo estou para o que der e vier Contigo estou para o que der e vier Não tenho medo Não tenho medo de nada Somente de te perder Te perder Encaro qualquer parada Só pra ficar com você Não tenho medo de nada Somente de te perder Encaro qualquer parada Só pra ficar com você Não tenho medo de nada Somente de te perder Te perder Encaro qualquer parada Só pra ficar com você Não tenho medo de nada Somente de te perder Encaro qualquer parada Só pra ficar com você Não tenho medo de nada Somente de te perder Eu não quero mais ficar só Como você Você é uma louca na cama Sei que você me ama Então não vamos perder Tanto tempo assim Sei, 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 sei Que você se arrependeu Sei, 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 sei Que o seu amor é meu Sei, 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 sei Que você está sofrendo Eu, 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 eu Também estou morrendo Morrendo de amor Eu não quero mais ficar só Sem você é muito pior Venha pra perto de mim Sei que o culpado fui eu Mas agora acreditei Que eu não vivo sem ti O nosso amor foi legal Não encontrei outro igual Pra fazer como você Você é uma louca na cama Sei que você me ama Então não vamos perder Tanto tempo assim Sei, 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 sei Que você se arrependeu Sei, 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 sei Sei, 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 sei Que o seu amor é meu Sei, 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 sei Que você está sofrendo Eu, 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 eu Eu também estou morrendo Essa vizinha é fofoqueira Essa vizinha é fofoqueira Essa vizinha é fofoqueira A cara dela tá uma bagaceira Já está com as pernas tortas E a cara toda mofada Os olhos dela estão tortas De tanto pegar porrada Esta velha desgraçada Fala mal de todo mundo Fala de Dona Maria E também do seu Raimundo Fala de Dona Carlota E também do seu João Fala de Dona Carnita E também do Raimundão Quando ela está falando Fica na ponta do pé Diz ela Diz ela Já vou embora Já te vejo É mané Essa vizinha é fofoqueira 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 A cara dela tá uma bagaceira Essa vizinha é fofoqueira 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 Essa vizinha é fofoqueira A cara dela tá uma bagaceira Essa vizinha é fofoqueira 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 Essa vizinha é fofoqueira A cara dela tá uma bagaceira Já está com as pernas tortas E a cara toda rofada Os olhos dela estão torno De tanto pegar porrada Esta velha desgraçada Fala mal de todo mundo Fala de Dona Maria E também do seu Raimundo Fala de Dona Carlota E também do Raimundo E também do Raimundo Quando ela está falando Fica na ponta do pé Diz ela já foi embora Já te vejo É mané Essa vizinha é fofoqueira 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 Essa vizinha é fofoqueira A cara dela tá uma bagaceira Essa vizinha é fofoqueira Fofoqueira Fofoqueira